Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Gente, hoje eu trouxe uma novidade pra vocês que assim que eu vi, eu fiquei enlouquecida. Na verdade, assim, vocês são incríveis, né? Lá no Instagram mesmo, vocês me marcam nessas novidades. Eu já fico louca, louca procurando pra trazer aqui pro canal. Eu agradeço muito esse carinho que vocês têm por mim. Então eu já vou deixar meu Instagram aqui, que é o arrobalipaina, pra vocês irem lá me seguir. Eu posto algumas coisas lá. Pra falar a verdade, eu posto aqui quase o meu dia todo lá. E também eu sinto muita felicidade quando algumas de vocês me marcam, falando Olha isso, Lidy, acho que você vai gostar, olha isso. E eu fico muito feliz. E dessa vez foi a coleção do Herbíssimo com aumentos. E eu vou mostrar algumas coisas. Gente, eu só não peguei, eu não peguei desodorante. Que desodorante? Eu uso um só, que eu já uso há muitos anos. Então assim, ele não me dá alergia e nada, eu gosto dele. Então eu não troco, sabe? Sabe aquela pessoa que não troca, não troca de jeito nenhum? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu peguei. Eu peguei todos os cheiros de tudo, tá? Então eu vou começar com os sabonetes, porque alguns eu peguei dois, ó. Por exemplo, esse de... Ai, gente, esse de limão siciliano. Eu queria muito que vocês sentissem o cheiro disso aqui. É mentos, é sabonete vegetal com fragrância de limão siciliano. Desse daqui, eu peguei dois, ó. Peguei dois, porque eu gosto desse cheirinho mais refrescante. Teve um que eu peguei três, que foi o de menta. Que é o mesmo cheiro do sabonete, da bala de menta. É exatamente o mesmo cheirinho, ó. E ele vem o mesmo formato, ó. Tá vendo? Eu não vou abrir agora, porque senão eu vou perder o produto. Eu ainda tenho o sabonete lá no banheiro e tal. Fica aberto, não é legal. Mas me acompanhem lá nos stories, que eu vou mostrar pra vocês assim que abrir. Mas, gente, essa embalagem, tudo, muito legal. Eu adorei, porque Herbissimo, gente, é uma marca muito acessível, tá? Eu comprei pelo próprio site, porque eu queria mostrar pra vocês em primeira mão. Mas, com certeza, vai tá aí nas vendinhas. Herbissimo que você encontra em vendinha de bairro, mercado, farmácia, tá? Desse que eu peguei três, ó. Tava precisando de sabonete em barra também. Então, eu peguei três. Mas eu vou falar que um dos que eu mais gostei foi esse aqui, ó. Ai! O de maçã verde. Eu amei esse cheiro. Esse aqui eu peguei dois. E ainda bem que peguei dois. Eu amei esse cheiro. Gente, que delícia! Que cheiro maravilhoso! Aí, temos mais duas fragrâncias aqui, que eu peguei um de cada um, que é frutal. Esse aqui é o fruit, que ele mistura aqui algumas frutas cítricas com morango. Que é aquele, né, mentos que mistura todas as frutinhas. Ele tem aquele cheiro, mas você sente mais o cheirinho de sabonete do que aquele cheiro das frutinhas, sabe? Eu posso falar mais depois que eu usar, eu acho. Porque os outros, eu sinto mais o cheiro da bala do que do sabonete em si. Esse aqui eu sinto mais o cheiro do sabonete, mas sinto o cheiro da bala. E peguei o de iogurte de morango. Ah, esse aqui, você sente muito o cheiro de iogurte. Nossa, muito! O cheiro da bala de iogurte de morango. Nossa, uma delícia! Então, assim, pra uma próxima compra, com certeza, esse aqui eu acho que eu não vou pegar. Eu vou pegar os próximos, sabe? Delicioso! Aí, meu povo, eu comprei... Ai, tem mais um! Ai, eu peguei mais um de limão siciliano. Olha que louca! Peguei três de limão siciliano. Ai, fiquei feliz que eu achei que eu tivesse pegado mais um de... De... Como fala? De maçã verde. Então, esses foram os sabonetes, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês os shampoos e condicionadores. Vou pegar aqui com a duplinha, porque eles têm duplinhas. Ó, de menta... Não, eles não têm duplinhas. O que que aconteceu? Shampoo, shampoo... Condicionador... Caraca! Ah, não, tem sim, gente. Muito louca, desculpa. Ó, eu peguei esse aqui. Gente, olha as embalagens. Que coisa mais incrível. Eu peguei esse aqui, porque eu achei muito legal. Ele tem ação refrescante. Que é o de menta, tá? Então, ó... Shampoo com fragrância. Purifica e hidrata. Ação refrescante, tá? Então, ele é assim. O que eu quero ver nele... É se ele é transparente. Ah, ele é transparente, galera. Ai, muito cheiro de bala do mentos mesmo, sabe? Eu quero ver como é que ele vai se dar no meu cabelo. Se vai se dar bem ou não. E daí, temos aqui o condicionador com a fragrância de menta. Hum... Mesma coisinha da bala. Delicioso. Delicioso. Vou colocar aqui no cantinho. Porque daí eu vou depois colocar lá no meu banheiro certinho. Aí, eu peguei esse de frutas. Esse aí, hidratação e maciez, tá? Aqui fala edição limitada, viu, galera? Então, ó... Shampoo. Hum... Esse aqui tem mais o cheirinho da bala. O shampoo desse aqui, deixa eu ver se é transparente. Não, ele é levemente transparente, mas ele tem uma... Uma... Sei lá. Não é tão transparente. Esse é o shampoo. E esse aqui, o condicionador. Bem cheiroso. E aí, o de iogurte, que é nutrição e brilho. Então, pra cada cheirinho, uma coisinha diferente. Esse aqui é nutrição e brilho. Hum... Gente, que cheiroso. Deixa eu ver se ele... Ai, gente. Esse aqui é muito cheiroso. Muito cheiroso, tá? O de iogurte. Gente, foi isso que eu comprei. Eu comprei direto pelo site da Herbissimo, tá? Acho que chama Dana, algo assim. Você entra lá, Herbissimo. Você já clica. Eu vou tentar deixar o site aqui embaixo pra vocês, certinho, tá? Não paguei frete, porque comprei essa coisarada toda. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui. E queria ter também esses produtos. Fiquei muito feliz, porque eu quero muito conhecer. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, meu povo. Deixa aqui embaixo. Se vocês já tiveram o contato com esses produtos, o que vocês acharam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.